Depois de subir mais de 100%, pra onde vão as ações da Embraer? O que podemos esperar da empresa daqui pra frente? Será que é a hora de investir? Isso e muito mais no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, em um ano e meio as ações da Embraer em BR3 viveram uma verdadeira reviravolta. Saíram da casa dos R$19,73, isso no fim de 2019, para R$5,77 em outubro de 2020, uma queda de 70%, sendo este o menor patamar desde 2009. Pois é, Sam Boy, de lá pra cá os papéis vêm em escalada praticamente meteórica, acumulando alta de mais de 210%. Só neste ano, Doni, a valorização tá na casa aí de 100%, depende do momento que você pega, o que coloca o ativo entre, sei lá, 5 melhores rentabilidades do Ibovespa até o momento. Mas essa arrancada não foi de toda irracional, já que ao menos três fatores são citados por analistas como fundamentais para essa movimentação. São eles, primeiro, desconto excessivo. O mercado teve uma super reação e projetou um pessimismo exagerado para a companhia com o estouro da pandemia, o que deixou as ações muito baratas. Em segundo lugar, encomenda de até 80 jatos pela canadense Porter Airlines. E a cereja do bolo, em homenagem ao Doni, é a sua suicidiária. A Ivi Urban Air, criada em outubro do ano passado e que atua no desenvolvimento de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, chamado de Ivitols, em que vamos explicar já já o motivo. Mesmo depois do colapso da indústria de viagens aéreas no ano passado, durante a pandemia, a fabricante tem visto melhora na demanda por suas aeronaves de pequeno e médio porte. Clientes mais ricos estão voando cada vez mais em jatos executivos, em vez das aeronaves convencionais, dos voos comerciais. E tudo isso vem ajudando a impulsionar o crescimento da Embraer, que é muito forte nesse segmento. É verdade. As entregas de novos pedidos aumentaram 57% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. De 22 jatos, 13 eram aviões executivos. E isso, obviamente, pode ajudar a Embraer a continuar se recuperando depois de reduzir seu prejuízo líquido ajustado no primeiro trimestre para 96 milhões de dólares, em comparação com os 104 milhões do ano anterior. Agora, a Embraer está se concentrando na recuperação da sua posição de caixa e na redução do endividamento, enquanto continua investindo. Mesmo em meio às incertezas, a empresa vê o avanço da campanha de vacinação como fundamental para conquistar novos pedidos a partir do segundo semestre. No dia 15 de julho, a subsidiária do grupo Embraer, IV Urban Air, e a EDP Brasil assinaram um acordo de pesquisa para desenvolvimento de um projeto de mobilidade aérea urbana. Essa seria, na verdade, uma parceria para colocar de pé toda a infraestrutura dos chamados carros voadores ou EVITOLs. Inclusive, no começo de junho foi feito um pedido inicial de até 50 EVITOLs. Os EVITOLs são aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Tipo helicóptero. É, helicóptero é assim, bicho. Mas acho que não é isso que o EVITOL se critere. Não, mas assim, o estilo... Sem hélices. Aí pode ser. Eu não sei. Bom, nessa parceria, a EDP vai ajudar a EVITOLs principalmente no desenvolvimento dos pontos de recarga elétrica nos vertiportos, os aeroportos que ainda serão construídos para abrigar as operações desses carros voadores. Não, parece um helicóptero sim, ó. Eu tô vendo aqui. Ó, como que é. Bonitinho, hein? É tipo um... Ele é um avião com um helicóptero. Um carro. O que eu quero dizer é que, além disso, também está no radar da EVI uma possível fusão com a Zanit Acquisition, uma empresa de capital aberta nos Estados Unidos, cujo propósito é adquirir, ou seja, aquisições. O acordo pode avaliar as empresas combinadas em nada menos que 2 bilhões de doletas. Nada mal, Sammy Boy. Segundo a análise do BTG Pactual, esse ainda é um mercado sub-explorado e com potencial de ter um crescimento exponencial. Porém, muito difícil de prever. Mas é fato que é uma área aparentemente promissora. Parte do mercado está vendo a possibilidade dessa fusão, o que possibilitaria que a companhia fosse lançada na bolsa americana e levantasse novos recursos. A questão que fica é, até onde pode ir a alta dos papéis da Embraer? Apesar das boas expectativas para a divisão IVI, os analistas estão cautelosos. Principalmente porque a pandemia ainda afeta o carro-chefe da empresa, que é a parte comercial. Por mais que a demanda doméstica esteja voltando aos patamares pré-pandemia, os voos internacionais estão devagar. Principalmente para nós, brasileiros, onde ainda enfrentamos algumas restrições. E para projetar novas altas para a ação, seria necessário ter, de fato, uma retomada do tráfego internacional nas companhias aéreas. Olhando para os números das companhias Azul, Gol e Latam, a alta na demanda vem sendo sentida por quem opera voos regionais e capitais. É o caso da Azul e da Gol. A Latam, que tem maior exposição a voos internacionais, por enquanto ainda não mostrou essa recuperação da demanda como as demais. Analistas temem que a divisão comercial da Embraer, que é o carro-chefe da empresa, como eu falei, venha a ter uma dificuldade de recuperação muito grande neste ano, 2021, e no próximo, 2022. A previsão é de que a situação se normalize apenas em 2023. Para o analista da Ex Invest by Nubank, Eduardo Pérez, apesar de a Embraer depender totalmente da reabertura da economia, ela já vinha apresentando resultados relativamente ruins desde antes da pandemia. E para piorar, depois que veio a Covid-19, a empresa acabou elevando bastante a sua dívida para poder manter aquela posição de liquidez que ela defendeu anteriormente. E como a empresa fica mais alavancada, a bolsa entende que o risco passa a ser maior e qualquer receio contra a companhia puxa seus preços para baixo. O analista ainda destaca que no começo da pandemia, empresas como a Azul e Gold despencaram logo em fevereiro e depois começaram a se recuperar no segundo semestre do ano. Mas a Embraer só embarcou na expectativa da reabertura da economia bem mais tarde. Exatamente, Sammy Boy. Os papéis da Embraer tiveram uma forte arrancada em junho, quando bateram pouco mais de R$ 21,50. Depois voltaram a cair em outubro e, desde então, as ações passam por movimento de correção na bolsa. A questão é que essa retomada pode demorar um pouco mais devido a essas novas variantes, como é o caso da variante Delta. Enfim, a pandemia gera dúvida e a gente depende do controle da pandemia para as ações voltarem a subir. Muito bem. Para o longo prazo, existem expectativas de crescimento das ações. A gente pode ver, por exemplo, o acordo com uma das maiores operadoras de helicópteros da América Latina, o que inclui a encomenda de Ivitols com entregas previstas para 2026. Mas toda essa operação ainda demanda pesquisa, tecnologia do futuro, testes, milhões de dólares... Nada é fácil. Nada é fácil e existe um risco inerente a essa operação de P&D. É verdade. Já a curto prazo, qualquer impacto nos papéis da empresa está mais relacionado ao turismo, com países reabrindo fronteiras e, com isso, encomendando aeronaves. E você que não quer ficar voando, tem que ficar de olho no que aconteceu no Brasil e no mundo, gostando de trocar dinheiro para você ficar voando, para você não ficar aéreo. Segue o Giro de Notícias. O STF anulou uma condenação trabalhista contra a Petrobras de 46 bilhões de reais. Isso porque, em 2018, o TST determinou que a estatal corrigisse os salários de 51 mil colaboradores entre aposentados e ativos. Agora, com a decisão do Supremo, a Federação Única dos Petroleiros disse que vai recorrer da decisão. A criação de vagas formais de trabalho no Brasil acelerou em junho em relação ao mês anterior, segundo dados do Caged. O país abriu 309.114 empregos com carteira assinada no mês passado, 33 mil vagas a mais que o registrado em maio. No ano de 2021, o país acumula a criação de 1.336.717 empregos com carteira assinada. O bilionário chinês San Daou foi condenado a 18 anos de prisão pelo governo da China, após, supostamente, provocar brigas e problemas. Segundo uma conta oficial do governo, o magnata foi preso por reunir uma multidão para atacar a instituição do Estado. O empresário já estava na mira do Partido Comunista Chinês com suas críticas públicas logo depois de um surto de febre suína que dizimou boa parte do rebanho chinês. Na condenação, sua esposa e seus filhos também foram sentenciados à prisão. Muito bem, Sam e Boa, e agora sim estamos de posse de todas as notícias em nosso hangar, então podemos nos despedir. É hora de dar tchau. Zanuto, Teletubbies dando tchau. Não sei se temos imagens do Teletubbies. Teletubbies. Tchau. Tchau. Tchau.